Indignação. Essa é a palavra para definir o meu sentimento, o seu e de todo o povo amazonense, diante de tantos problemas que já deveriam ter sido resolvidos. Falta saúde, falta educação, falta emprego, falta segurança. Chega! Chega de tantos pais e mães de família desempregados, com a dignidade perdida. Basta de tantas pessoas sofrendo com esta saúde pública. Chega de viver com medo da violência, sendo assaltado nos ônibus, em casa e no trabalho. Precisamos resolver esses problemas e vamos resolver juntos. O Amazonas precisa ter voz no Senado. É preciso pensar diferente. Só assim poderemos voltar a sorrir.